Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Cyberpunk 2077 e a gente tá aqui durante a última, ou uma das últimas missões do jogo, a Nocturne OP55 número 1. E durante essa missão, a gente começa a nossa série de escolhas pra ter 5 finais diferentes aí no jogo. No vídeo de hoje eu vou trazer um desses finais, o pior possível, de todos os 5. Então, deixa o like aí, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, vamos pra cobertura aqui com a Missy, tudo começa aqui e bora lá. Galera, esse final aqui em específico, você não precisa ter feito nenhuma escolha certeira ou específica durante a gameplay inteira, tá? Você pode chegar aqui e fazer esse final querendo ou não, sempre que você quiser. Beleza? Ok. Vamos sentar aqui, tempo pra mim bem difícil hoje em dia. A gente vai ter uma conversa com ela e depois a gente tem uma conversa com o Johnny. Vou deixar daqui até o final, realmente final, pra vocês conferirem. Sereio da lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinha um pouco. Ué! Tá bugada, mano! A linha de voz do Johnny tá bugada, véi! Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se. Mas, eu não taquei. Tudo começa aqui, galera. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão. O risco é alto. Se não der bom pra gente, só vai logo, porra. Se quer falar com alguém, a hora é agora. O remédio espera. Galera, esse final em específico não rende nenhuma conquista. Você pode fazer ele simplesmente porque você quer fazer e quer ver por você mesmo, na sua história, ali, com a sua ver. Esse final, você pode fazer. Mas não tem conquista nenhuma, nenhum troféu aplicável pra esse final em específico, tá? Eu não vou ligar pra Judy pra gente cortar um pouquinho do tempo aqui do vídeo. As coisas não são a minha praia. Tu que sabe. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Tudo começou na porra de um lixão. Hum. E aí, tu tentou me matar. Então, essa é a parada. Agora, quero salvar a tua pele. Tu pode deixar eu resolver. Ou tu fala com a Panam e os ratos de asfalto. Mas aí, a vida deles vai ser um peso na sua consciência. Ou tu pode aceitar o acordo da Arasaka. Mas aí, o peso na consciência é pior ainda. Ok. Deu aí três opções pra gente, né, galera? A gente pode simplesmente aqui falar. Acho que você e a Rogue deveriam ir? Tanto faz. Essa opção não vai ter influência nenhuma. Podia também pôr um fim em tudo isso. Aqui que começa, galera. Quando abre esse diálogo aqui, a gente tem a opção de ter o pior final possível. A gente continua aqui, ó. Podia também pôr um fim em tudo isso. Galera, simplesmente, a gente tem a decisão final agora. Jogar o remédio fora, eu sei. E sei exatamente o que a gente deve fazer. É, eu sei. É o que eu tinha em mente. Tá, eu tô perdido. Tu tem noção da merda que a gente passou até aqui? Com certeza. E tu vai deixar essa porra toda pra trás, por quê? É a opção menos sangrenta de todas. Se a gente tentar outra coisa, vai dar em morte. Pessoas morrem. É assim que funciona. O sacrifício deles vale a pena? Por mim e por você? Além do mais, é a única opção pra nós dois. Pra quê? Pra morrer? O momento que a vida foge. Nunca parei pra pensar nisso. Engraçado como você ainda consegue me surpreender. Deve ser uma das coisas que aprendi contigo. Vê. Tu tem certeza disso? Contanto que você não seja contra? Não seria a minha opinião. Mas tudo bem. Simples assim. Não vai se contrariar? Ah, acho que eu também aprendi alguma coisa com você. Chegou a hora? Sabe, é muito bonito mesmo. Foi ótimo trabalhar contigo, Vê. É. Digo o mesmo, Johnny. Galera, eu vou ser sincero que esse final até me surpreendeu um pouquinho. Eu não tinha visto ele ainda. Tô fazendo pela primeira vez aqui com vocês, até pra vocês terem minha primeira reação também. Vamos fechar essa parada aqui? Claro, só mais um trampo. Vamos nessa. O que eu achei mais interessante desse final é que ela e o Johnny, eles entram num consenso ali, né? O Johnny aceita essa decisão dela. Achei bem bacana essa parte. Inclusive, do outro final que eu trouxe aqui no canal, que foi a minha série mesmo, jogando. Acabei lá, indo numa estação espacial e tal. Eu não curti nem um pouco dele. Achei esse aqui, inclusive, melhor que aquele. Mas esse aqui é o declarado pior final, entre aspas, aí do jogo, galera. Então, não ganha uma conquista, não ganha nada. Vê simplesmente se mata, se suicida. E, nossa senhora, velho. Olha o cartaz lá. Que loucura. Mas, mano, ela sabe que a chance dela viver é muito baixa. Não tem mais nem ânimo. Depois de tudo que passou, já tá cansada mentalmente. Então, eu acho que faz um pouco de sentido também isso acontecer. E que legal que eles colocaram essa opção, querendo ou não, pra gente poder escolher, né, galera? Simplesmente encerrar ali a história da Vê com o Johnny. E eu achei bacana, realmente, o fato dele ficar com ela até o final. Conversou, disse que a decisão era dela. Aceitou. Tá tudo bem, tudo certinho, né? Então, por esse lado, eu achei bacana. Achei esse final aqui melhor que o final que eu trouxe na minha gameplay mesmo. Tem todos os vídeos aí no canal, se vocês quiserem conferir. Mas, mas, nos próximos dias, os outros quatro finais interaçam. Seja o do Takemura Vivo, que é um que exige escolhas anteriores, ações anteriores. Mas os outros três finais também. Vou trazer tudo bem certinho aqui pra vocês. Então, galera, se inscrevam aí no canal, se vocês curtem os vídeos de Cyberpunk ou a série Cyberpunk. Tamo junto, eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí